Ali na frente tem ovelha, gente, ó. Ah, lindas ovelhas lá na frente. Nós estamos aqui em Canto do Mota. Olha aqui. Tem boizinho ali. Ai, que boizinho magros já são. Magrinho. Tem outro boi ali. Outro boi de gato, um pouco de gato, né? Anel Viário Eduardo Mazanati. Eu vou pedir para o rapaz dele. Eu vou pedir para o rapaz dele. Eu vou pedir para o rapaz dele, ó. Não sei lá o que ali, ó. Vou pedir, vou falar para ele. Você acha que ele vai lembrar? De colocar as bandeiras. Ah, sim. Vem fazer, trocar o... Não sei lá, as almofadas daquelas dos assentos. Só de sentar, né? São cinco almofadas, lembra? Olha ali como que está já. Ali é... Terras... Terras e Vitória. Terras e Vitórias. Vitória. As entradas ali, olha aqui. A grandeza... Sim, aqui. Tudo eles fazem isso aí. Diferente, né? Ali, ó. Lotes a partir de, olha lá. Trezentos metros, acho que ele não. Trezentos metros é grande. Grande, hein? Acho que fazem até piscina. Não sei, não. É, para carro é padrão. Casa padrão. Ah, terras de Vitória. De longe não deu para enxergar direito. Faz tempo que está a ser uns quatro anos, né? É? Que é bom que são, ó. Ó o milharal aí, gente. Chácara Boa Vista, olha lá. O que tem na Chácara Boa Vista? Tem dois campos. Nos anos atrás, tinha uma placa aqui da Malta. Aqui, ó. Essa placa aqui. É. Estava escrito aí, futuras instalações da Malta. E olha o milho. É um milho que precisa ser com isso. Olha essa cerca pela de carro. Cerca de coisa. Essa empresa precisa de coisa aqui. Aqui é a ponte. Ponte ali atrás, né? Ponte ali atrás. Olha o milharal. Olha o milharal. Isso aqui é o andel viário. Silo Vazquez, Estância Vitória. Estância Vitória. Isso aqui, ó. Estância. Olha o Silo lá. O caminhão passou bem. O Silo tem o Silo aí lá embaixo, né? Tem hora quanta plantação, né, amor? Olha os boizinhos soltaram aqui, ó. Olha o chifrão, o chifrão. Olha. Olha, tudo no chifre. Chifrudo. Sabe que vaca tem chifre? Eu não sei, não vaca. Acho que é a espécie. É, cuidado. A espécie. A espécie dele, né? Ai, meu Deus. Vai entrar aqui? Lembrei do... Lembrei do... Do nosso amigo. Ah, tiramos lá, tiramos. Falei do lado assim, lembrei. Entramos nessa ruazinha aqui. Viu sinalzinha aqui? Passininho, passininho. Ah, entrou outro dia aqui também, né, amor? Ah, gente, aqui é o caminho que eu amo. Você não quis ir reto lá? Eu não quis... Eu não quis ir lá por... Você quis um lugar mais sossegado, né? Sim. Eu vou ir mais direto. Já saio aqui atrás da... Ele tem uma escola, Leonel da Pereira. Para as crianças, né? E aqui desse lado aqui tem plantação. Poucas árvores aí. Aqui é Cândido Mota. Cândido Mota. Cândido Mota. Tem um cachorrinho ali, ó. Tem um mato ali. Tá espiando. Ah, ô, tá espiando esse cachorro aqui, ó. Entendeu? Tá espiando, tem cachorro desse lado. Um amiguinho, um amiguinho. Desse lado deve ter um cachorro, alguma coisa desse lado. Será que lançou um lagarto? Aquilo lá. Ah, não. Outro cachorrinho. O cachorro sempre anda, para para olhar. Tem que se olhar para os amigos dele, né? Olha aqui o que tem aqui, gente. Olha o cachorrinho ali, ó. Interage com o outro. Eles interagem com o olhar, né? Olha aqui, ó. E toda a vila tem um poço artesiano. Aqui, ó. Toda a vila, gente. Não sei se funciona. Tem um poço artesiano aqui em Cândido Mota, né? Olha o fosquinho branco. Olha só o fosquinho branco. Olha aquela ruazinha bonitinha. Uma avenida. Ah, ia sem dar sinal, sem dar sinal. É, apareceu do nada, é? Deixa eu ver aqui, ó. Olha o cachorro. Deixa eu ver o cachorro. Vou entrar, vai ver se é aqui, ó. Entrada para a ambulância ali, né? É, tem que reformar. Olha o trator, amor. Cuidado. Olha esse tratorzinho aí, gente. Olha lá, que legalzinho, ó. Da roça. Será que choveu aqui, gente? Olha lá. Vamos olhar tudo. Aqui, ó. Santa Casa. Vou filmar aqui. Eu vou parar ali. Santa Casa. Não sei o que, corda de Cândido Mota. Cândido Mota. Tem um aqui. Aqui pode parar. Deixa eu ver.